Fala galera, tá começando mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas e truques De como deixar a sua boca rosadinha Nesse vídeo aqui eu vou... Ignore isso daqui que é caneta, tá? Pelo amor de Deus Ó, é caneta, sai com sabão, tá? Isso daqui também, isso daqui também, isso daqui também, tá? É caneta Esses truques que são... Você só vai precisar de 4 coisas muito fáceis que você tem em casa O que eu sempre uso, principalmente quando eu vou sair ou pra foto também algumas vezes É... Colocar, passar... Esfumar o batom vermelho aqui na boca, sabe? Pra ficar bem um rosinha, sabe? Então, eu sempre pego o batom vermelho E eu, tipo, passo pinceladas assim E vou batendo assim com a Beauty Blender Então eu vou ensinar pra vocês agora como que eu faço e tal Fica bem delicadinho, sabe? Aí eu venho, pego a Beauty Blender e faço batidinhas Ó... Em cima tá mais clarinho do que embaixo Porque embaixo eu passei mais um pouco Mas se você quiser deixar mais vermelho Vai dando mais batidinha que aí vai ficar mais vermelho Eu só não coloquei muito Porque senão ia ficar muito vermelho Aí parecia que a boca ia sangrar, né? Se você não tiver lip tint em casa Isso também serve, tá? Porque no caso eu comprei dois lip tints É... Pode ser qualquer batom Acho que mate Pode ser que dê certo também Mas que vai ficar muito... Sim Vai secar muito rápido, né? Então eu vou ver se você quiser Casa, você pode usar também Pirulito Sabe quando você tá chupando pirulito? Então Se você... É... Na hora que quiser chupar pirulito Aí você chupa pirulito Aí você pega e vai fazendo isso aqui, ó Na boca Vai ficando vermelhinho Vai ter que abrir Eu vou ter que chupar um pouco do pirulito Pra conseguir, né? Porque assim, ele todo... Porque... Aí se você testar isso... Ó, eu vou tentar agora Eu não chupo muito Assim, tipo, chupar só um pouquinho E aí eu vou fazer isso aqui Se não funcionar Tenta chupar mais um pouco Chupa normal, assim, do nada Aí depois você para E tenta... Então Funciona mais ou menos, né? Porque eu acho que eu não chupei direito Mas Dá pra ver que aqui embaixo Tá bem mais brilhoso Bem mais vermelho Do que em cima, né? Pega sempre... Ele... O pirulito sempre pega mais embaixo Do que em cima Mas em cima você pode passar um batom Sei lá Ou ficar sem mesmo Mas ó... Funciona Mas só funciona Colocar pasta de dente Com alguns minutos, sabe? Que volta assim, né? Na boca e tal Com o meu pirulito assim Todo coisado Eu acho que não funciona Ele vai sair com o tempo A terceira dica Porque além de ficar vermelhinho Porque assim Eu, de vez em quando Eu passo na boca Mas não é pra ficar vermelhinho e tal É porque a pasta do dente Tira células mortas Pode ser que arde um pouquinho Mas não é aquela ardência Tipo Ai, eu vou morrer, sabe? É... Arde um pouquinho, sabe? Normal Porque ele é ácido, né? A pasta de dente A gente pode comer 2, 2, 3, 4 minutos Mas eu sempre coloco Uma vez por mês, sabe? Porque além de hidratar a boca E tirar as células mortas A boca fica vermelhinha Depois quando você tira a pasta de dente Fica vermelhinha Também funciona super Pra tirar foto e tal Mas não fica muito tempo, sabe? Então se você quiser ficar colocando Um minuto em minuto Não pode ser mais Né? Mas eu vou passar aqui com vocês E eu acho que tem que ficar uns... Ah, 4 minutos Por aí Mas eu vou passar aqui pra vocês verem Tá ardendo um pouquinho Mas é normal Você consegue ficar normal Não vai morrer nem nada Eu sei que eu tiro Ardor Na pia do pouco Mas depois de alguns minutos Ele fica vermelhinho E bom que fica muito macio Gente, olha A minha boca Depois que eu acabei de tirar a pasta Então fica bem... Ó Tô sentindo... Acho que dá pra ver que fica bem macio Sabe? Então eu tiro a tua... A próxima dica É passar lip tint na boca Se você não tiver Pode usar o batom vermelho também Com... Mas eu tenho dois No caso esse daqui Ele é o mais fraquinho Que eu comprei Porque assim Os dois que eu comprei Nas minhas... Nas últimas férias agora Eu não sabia Que era tão forte Aí quando eu fui testar em casa Né? Aí que eu vi que era muito forte E é um rosa Muito escuro Né? Então eu vou tentar passar aqui com vocês Só que vai ficar muito escuro o meu Então se você tiver o lip tint aí Nessa casa Certinho Gente, então Tem um gosimento Mas o meu Que eu tenho que esse daqui Ele fica assim Dessa cor Ou seja Ele é muito forte Mas se você tiver um normalzinho Aí na sua casa E tal Dá pra usar ele também Mas o meu Ele fica assim Sabe? Ele fica bem rosão mesmo Sabe? Mas o... Gente, esse foi o vídeo Ele não fica assim Ele fica bem rosadinho Com os todos Que eu uso mais ou menos No dia a dia Se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like É isso Um beijo Até a próxima dica Tchau 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 Tchau